Fala meu queridos e queridos do canal ATT, a gente começa a saber se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o teu like Vamos falar um pouco sobre a Sky pré-pago Galera, tem no mercado a Sky pré-pago 24 meses que você compra o aparelho e vem aí a programação 24 meses com canais abertos São 10 de 44 sem antena e 10 de 49,90 com antena É bom esse aparelho? Sim, em vista do preço da OITV livre, a Sky está com um preço melhor um pouco Nos mesmos 2 anos que você teria na OITV, você vai ter na Sky pré-pago Só que há uma grande questão, a Sky o aparelho é barato, porém você tem que pagar um instalador, que é de R$ 80 a R$ 100 E assim, enquanto a OITV você pode automaticamente fazer a instalação, a Sky você vai ter que pagar alguém para fazer a instalação por você Outra coisa que tem a Sky é que depois que acabar os 24 meses, você vai ter que fazer recarga E as recargas mínimas da Sky TV é R$ 18,00 Enquanto na OITV livre é R$ 9,90 por mês e durante um ano R$ 59,90, dois anos R$ 99,90 Então você põe um peso na balança e vê qual é o melhor para você Lembrando que para mim todas as duas são um saco As duas estão desrespeitando seu cliente, tanto a Sky quanto a OITV não merecem credibilidade mais no mercado de TVs por assinatura Temos aí a opção alternativa que vocês já sabem qual é, que é outro meio que a gente tem no mercado no Brasil Mas na questão de preço, hoje a OITV ainda é a melhor opção que você tem Além do sinal CHD, a instalação é muito fácil e você consegue fazer a instalação sem nenhum tipo de problema Sem precisar de instalador, sem precisar de ninguém Então pense bem antes de contratar Lembrando que a OITV livre você compra o aparelho completo por R$ 560 Enquanto a Sky você paga R$ 10,49,90 com antena e R$ 10,44 e uns quebrados sem antena Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa o like Um abraço e fique com Deus